Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradecer-vos a vossa explanação, acho que foi útil, se eventualmente depois nos poderem remeter até os slides, não sei se isso é possível, acho que vai ser útil também ficar em arquivo. Portanto, voto por correspondência. Já existe nas relativas, portanto já todos sabemos quais são os riscos, o voto não chegar à pessoa que é suposto no prazo que tem que chegar, haver alguém ao lado da pessoa que está, quando ela está a votar, que é o familiar, o pai, a mãe, o tio, seja lá quem for. Quebrando aqui a questão da pessoalidade, da confidencialidade do voto, ou eventualmente poder contribuir para isso, já sabemos desses riscos, mas nós usamos isso para as relativas. Mas nós usamos isso para as relativas. E no passado já usamos para outras eleições, só que depois alterou-se. E portanto, qual é o problema que nós vemos da parte de alguns setores relativamente a isso, mas que a nós não nos amedronta, porque nós partimos de um princípio nisto, não há eleitores de primeira ou eleitores de segunda. Os portugueses que residem no continente e ilhas não são mais portugueses do que os portugueses que vivem fora de Portugal. E portanto, partindo deste pressuposto, atendendo à especificidade em que essas pessoas se encontram, esses eleitores, esses portugueses, nós temos que tentar arranjar formas que resolvam o problema que essas pessoas sentem quando querem exercer o seu direito de voto. É isso que justifica os números da abstenção que nós temos quando falamos dos círculos das comunidades nestas duas eleições. E então nas europeias, dramático. No dia das eleições, ouvimos todos os discursos na televisão dos mais diversificados comentadores e representantes políticos a dizer que a abstenção é um problema que temos que tomar medidas. O próprio Presidente da República, na sequência das últimas eleições presidenciais, chamou a atenção para isso, no âmbito das eleições presidenciais. O que é que foi feito de então até hoje? Nada. Não foi feito nada. Que é dramático. Portanto, nós estamos mais preocupados com a solução do que propriamente com os fantasmas que muitas das vezes alguns tentam lançar para não se alterar nada. Porquê? Porque na Génese existe um problema. E é preciso que se diga que para algumas pessoas esse problema existe. Que é o quê? É que nas eleições legislativas nós estamos a falar da eleição de quatro deputados pelo círculo da imigração. Portanto, digamos assim, para algumas pessoas o dano está controlado. É assim que olham para isto. Olha, nas eleições presidenciais e nas europeias não é assim que acontece porque não há essa limitação. E é isso que suscita esses receios de muitos setores. O que é lamentável porque eu acho que devemos de facto validar e considerar e valorizar a participação dos portugueses. E portanto, na lógica, e vou agora às questões, na lógica das dificuldades, o que é que para nós era importante perceber? Referiram aqui que têm o tracking e que sabem quando chegou ao destino. Quando chegou ao destino é ao eleitor ou ao centro de distribuição do país, dos CTTs do país que vão fazer essa distribuição? Porque é diferente. Muitas das vezes as pessoas recebem isso muito tarde ou não recebem de todo. Enfim. E portanto, era importante termos aqui o vosso feedback sobre a vossa experiência do que se passa noutros países. Imagino que num seja mais fácil, num outro seja mais difícil, atendendo ao próprio desenvolvimento dos países que eventualmente possa contribuir para essas maiores facilidades ou maiores dificuldades. Depois, nós na nossa proposta temos uma solução que é, e também para nós era importante perceber isso, que é, atualmente os votos saírem de Portugal e regressam a Portugal. E isso tem o seu tempo, demora o seu tempo. Não seria mais fácil os votos saírem de Portugal e serem devolvidos às secções consulares? Porque assim não tinham que fazer todo o percurso de volta por um ou mais países até chegar a Portugal, de avião, de barco ou de outra forma qualquer. E se isso for possível, tecnicamente, na vossa área, em termos operacionais, uma vez que o eleitor não tem nenhum custo com a devolução do voto, isso suporia que teria que haver um subscrito desse país específico, com taxa paga, que permitiria a devolução pelo eleitor ao posto consular que exista nesse país ou o mais próximo. E se é viável, não é, em termos operacionais, o que é que eventualmente será mais fácil, devolver a Portugal ou devolver à secção consular? Obrigado.